Ah não velho, deixa eu ver aqui, vai lá Diguinho tudo bem cara, só estou te avisando que eu comprei um número lá na rifa do Diguinho para ganhar o Playstation 5, então quero que você dê uma olhada lá e faça eu ganhar, tá bom? Não velho, se chegar no fim do mês, eu não for sorteado, vai dar merda para você, tá? Vai dar merda para você pesada, pensa nisso aí Velho, você já pensou numa coisa? Bicho, aí você ganha Pode se virar aí velho, se vira, faz eu ganhar isso aí velho, faz eu ganhar, quero saber como, mas você vai ter que sortear meu número, seu filho da puta Da puta é você velho, e se dá uma merda? E se dá uma merda e a gente, e você ganha velho? Aí fica um puta clima mal estar, aí parece mesmo, pode descomprar, estorna a compra, vai se fuder, pode estornar a compra Ah pá, puta que pariu, ahn, como é? Não dá, é feito pelo Sorteio Grand, o Sorteio Grand é eletrônico, ele vai fazendo, não tem como manipular Ah pá, puta que pariu, que raiva, viu velho? O Mike compra e sai para ele, aí ferrou né? Ahn, porra, que isso velho, acabei de ver aqui que minha compra foi estornada Velho, se eu não acordar amanhã, amanhã eu vou acordar 10h30 Cara, não dá para participar Se eu não tiver um Playstation 5 aqui na minha portaria, você tá fudido na minha mão Você tá fudido, acabaram de estornar a minha compra nessa rifa do caralho Se eu não tiver um Playstation com dois controles aqui, você tá fudido Bicho, é apresentador de televisão velho Porque é o seguinte velho, você tem um Playstation para pôr numa rifa, mas você não tem para dar para o teu irmão aqui Que irmão velho? Você tirou o irmão? Desde quando eu te considero um irmão? Desde quando eu fico te ligando para falar E aí irmão, como é que tá? Você tá bem? Toma cuidado Você tá louco? Não tem nada de irmandade Eu não tenho a mínima admiração velho, a mínima admiração Porra, irmão, cara, é um desrespeito você me chamar de irmão Você não tem um Playstation para dar para o maloca Seu filho da puta velho, você é um filho da puta Você estornou o número da minha rifa, você estornou velho, você não tem esse direito Tá bom velho, já começou a entrar num campo que não é bom, hein? Não é bom, viu? Vamos lá, vai Vamos seguir, vamos seguir Já tem um Playstation 5 Posso participar da rifa ou nunca lima? Cara, nada te impede Se você ganhar outro, você vende Ou você dá para... Você é burro E qual ligação o Playstation que você comprou? Sinceramente, bicho Qual ligação o Playstation que você comprou com o seu dinheiro Tem a ver com o da rifa? Onde eles se cruzam? Onde eles se tocam? Em momento nenhum Então se você quiser comprar, você é burro, moleque Você manda toda hora essa merda de amizade perguntando só coisa escrota Só coisa estúpida E para quem prefere um Xbox também pode participar da rifa Luca Lima, vai tomar no teu cu, velho Você já gastou, velho Você já gastou, só hoje, R$25 Para fazer esse tipo de pergunta Puta merda, velho Você já fez de todas as formas Você já fez pergunta do Playstation Só falta você mandar Para o Nintendo Switch Se eu tiver o Switch, eu posso comprar a rifa? Pode, velho Qualquer videogame você pode Você manda com todos os videogames, bicho Todos os videogames você faz a mesma pergunta Porra Já falei, você pode Então, já que eu posso participar da rifa Me empresta R$10 para eu comprar um número Luca Lima, bicho Você é burro, velho Olha, você me mandou R$10 aqui no Superchat Você mandou agora Somando tudo, você já mandou R$40 Você poderia ter comprado quatro números Se você quisesse Mas você é estúpido Tudo, você não sabe nada Tudo você tem que perguntar Tudo você quer ser o mais burro Então dane-se, velho Então dane-se Eu não tenho que comprar número para você Você já gastou R$40 E gastou R$10 agora para fazer uma estupidez Que filha da puta, viu, mulher do Google Desgraçado Aceita cartão alimentação na rifa O André Torresan Não, velho Não tem como É crédito, débito, boleto Pix também É só você entrar lá É fácil E é intuitivo, cara Você vai ver É só você ir lá Botar as coisas certinho Tá bom? Tá esgotado o número 400 da rifa Faz outro aí para mim Não, se tá 400 Tenta o 400 E um, dois, três Mas não dá para fazer outro 400 Daí, por exemplo Putz, é que você não pensou, velho? Aí, por exemplo Se ganha dois 400 Você tem que dar dois videogame Ou seja Você tem que dar dois videogame Não tem como Olha aqui Rifa do Liguinha Me vê o número 324 Lucinda do Doce 10 reais Lucinda 10 reais Você tem que ir lá Olha, não adianta Me dar dinheiro aqui Você tem que ir no site Rifadodiguinho.com.br Comprar Você me mandou 10 reais de Pix E eu não posso fazer nada Por você Até porque Quando você compra a rifa Vê um comprovante Para você Do seu número Como é que eu vou ficar Com o comprovante Do seu número? Sinceramente, bicho Não dá para entender Quando eu falo da rifa Não é para você me comprar aqui Eu falo Vai no site Rifadodiguinho.com.br Você entra no site Você vai ver É tipo uma loja Tem um produto aqui Um produto aqui Um produto aqui Que são os números Aí, bicho Você me manda aqui Não dá Eu não tenho o que fazer Como é que eu vou Comprovar Vai ficar para mim Aí vai sair no meu nome No nome do meu cartão Você tem que comprar No seu, bicho No seu De alguém que é na sua casa Terceira É o terceiro Que faz isso Terceiro Até uma mulher Lucinda Borra Com todo o respeito Mas Está fácil de entender É só ir Vai no site É no site Não é aqui Cara, olha Eu estava bem As coisas começam A me deixar nervoso E eu começo A ter tontura Adinho, posso escolher Qualquer número da rifa? O André Torresan Pode, velho Não tem meu número Da sorte na rifa O que eu devo fazer? Fabrício Lima Bicho, acha outra rifa e compra Eu não tenho o que fazer Você acha que eu vou duplicar o número? Que ideia é essa de duplicar o número? Se eu duplicar o número E sair o número Vai dar dois pra exercitar Você dá outro Aí tudo bem, velho Mas não dá, cara Não tem como Eu vou querer o número 10 Então, obrigado O de Dico 10 reais Que você pagou à toa Porque eu não tenho como Pegar 10 reais E comprar com o meu cartão E te mandar Não dá Você tem que ir no site Rifa.com.br Aí você vai E compra Quem já comprou a rifa Pode comprar a rifa O Balbino Júnior Pode, velho Pode comprar a rifa Pode comprar Quantos números você quiser Você comprou Ou você compra dois Você compra três Você compra cem Você que sabe Deixa eu ver aqui Não confie em comprar pela internet Poderia pegar três números E mandar pro meu telefone Os comprovantes Meu número começa com nove Tiago Araújo 30 reais Velho, você gastou à toa Eu não posso ficar Já pensou se mil pessoas Vem e pedem pra eu comprar No cartão 10 reais Não, compra pra mim Compra pra mim Cara Eu vou estourar o cartão Tipo assim Não tem o que fazer É você que tem que comprar Porra, velho De propósito Não é possível Não é possível Não é possível, velho Não tem como Não tem como Ser tão desorientado Você tem que comprar com o seu E vem cá Aí você fala E como é que eu vou estornar Um valor de superchat Não tem Não tem o que fazer Não tem o que fazer Eu já fiz bariátrica Posso participar da rifa O Vinicius Não, velho Se o seu cérebro não tá bom É capaz que você vá comer O videogame sem ganhar Então nem participa Cai fora Você não tem que tá aqui Tá Pergunta besta Eu tinha essa rifa No Playstation 5 É pra ganhar o que? O Douglas Custódio Cara, o cu do seu pai Né Pra ganhar o cu do seu pai Aí você espera aí E ele vai sortear Tem mais aqui Sou o Diguinho Coruja E quero comprar a rifa Do Diguinho Coruja Posso comprar a rifa Do Diguinho Coruja Sendo o Diguinho Coruja Não, você fez um perfil Com o meu nome Diguinho Coruja No YouTube Né Você fez Mas não sou eu Né Não sou eu Você vai ver que Quando você comprar O cartão Não é no meu nome A não ser que você tenha Me clonado Mas como vou saber Se o número Que estou comprando Cara Olha, não dá Olha, eu tô cansado Já tirou toda a minha energia Juro por Deus Puta, virou Calma Virou um debate De estúpido Fudido, bicho E tudo em torno De uma rifa A rifa É Meu A rifa Sabe por que ela é feita? Eu vou jogar a real Janeiro e fevereiro É um mês Muito mais difícil Pro canal Cai doação Cai Cai todas as receitas Até porque as pessoas Têm que pagar Outras coisas A gente faz isso Pra dar uma sustentação Porque tem Tem três pessoas Que são remuneradas Então Essa rifa ajuda Cara Olha, sinceramente Não Não tem o que falar Não tem o que falar É É pra isso É É pras coisas andarem Não dá Até esqueci O que eu ia falar Eu até esqueci O que eu ia falar Ah Olha lá Quem já comprou a rifa Pode comprar outra rifa Pode, Balbino Você pode comprar O número que você quiser Eu estou com dificuldades Pra comprar a rifa Me ensina O Felipe Cardoso Vai no site Você bota o número Você bota o número Você já comprou em site Do Submarino Da Americanas É igual É igual Você não vai Não tem diferença E você vai ter Um cupomzinho Que é o do sorteio Você não vai entregar Na sua casa De moto O cupom Já vai aparecer Pra você Essa é a diferença Quem não é De Osasco Pode comprar Rifa O Pablo Henrique Quem disse Que a rifa É só a Osasco Moleque Burro Você é burro Você é estúpido Você é estúpido Não é atoa Que você tem Essa cara De repetente De quem fica Na fila do lanche Com criança De oito anos de idade É um puta De um cavalo Desse Pra se fuder Você é burro Não dá É estupidez Isso aí Palmito disse Que te mandou O áudio Ah não Ah de novo Medo Google Não dá Aqui Deixa eu ver Antiguinho Vamos Fazer uma pergunta Aí mano Vamos Vamos fazer negócio Aí velho Vamos fazer negócio É Você Me dá Um número Da rifa Aí do seu videogame Em troca Eu faço Uma pergunta Eu coloco Uma divulgação Aí Da sua loja De videogame No Instagram Do meu cachorro Que eu fiz O Instagram Pra ele Aí o meu cachorro Divulga A tua loja De games Né E você Me dá Um número Da rifa Do Playstation Aí Pensa nisso Velho Puta negócio Pra você Falou Ô Ô Adiguinho Eu quero Um número Da rifa Aí Eu quero Um número 60 60 no meu pau Ah velho Aí Aí já É ridículo Um puta Homem velho Fazendo Essa Dos 60 No meu pau Aí Aí Já Já É Já é Brincadeira Já é brincadeira Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL